Ponteiro chegou lá em cima, fervendo, é, já peguei um B.O. aqui, eu vou passar uma dica aí sobre os anéis de vedação da bomba da direção, aquela revisão depois de 4 anos sem vir na Jotec, a regulagem ainda lenta quando começa a oscilar, então é isso aí, quem gostou da revisão e da dica, aquele like para dar uma força, Fala pessoal ligado aí nos rondinhos da Jotec, beleza? Estou a borda aqui de um rondinho a 1999, com apenas 159.586, mas vamos falar que esse KM aí é original, viu? Volantinho novinho, mandou recapar, olha que bonito, peguei um B.O. aqui já, esses difusores, tudo travado, isso aqui dá para arrumar, depois eu vou ver se eu faço aqui, eu mostro como é que é feito aí para destravar isso aí. Então esse rondinho aqui é do Edson, de Osasco. Então o Edson esteve aqui há 4 anos atrás, em 2019. É, o pessoal está demorando para retornar na Jotec, hein? Teve um caso lá que demorou 3 anos, esse aqui mais ainda, 4 anos. Então foi uma revisão grande na época, então as correias aqui eram todas originais, as correias de acessórios, a correia dentada, que o cara que vendeu para ele inclusive foi enganado, que o cara falou, ó, esse carro com 80 mil eu mandei trocar a correia dentada. Não trocaram. Alguém abriu aqui, viu que estava novo e não trocou. Mas beleza, fizemos a troca e também tinha vazamento no retentor do volante, tiramos o câmbio e trocamos a embreagem também. E o que mais? Suspensão, suspensão também, na frente teve coisa, na traseira eu caí-me baixo, mas estava bem bagunçado a traseira desse carro. E vai ter que verificar tudo de novo aí, viu? Isso aqui é o escapamento que ele trouxe para me colocar, esse é o intermediário e tem o traseiro também. Tranquilo, mas para quem trabalha no chão é complicado mexer com isso, mas tudo bem, ele trouxe aí, a gente vai fazer a troca. O que aconteceu? O Edson, ele andou marcando, ele andou remarcando aí, revisão, depois de um ano ou dois, só que aí ele desmarcava. Sempre teve o imprevisto, né? Tinha o imprevisto, ah, não vou poder ir, marca mais para frente. Aí foi indo, até que chegou, agora não teve jeito, começou a TBO no arrefecimento. Teve um dia que ele estava andando, o ponteiro chegou lá em cima, né, ele abriu aqui, fervendo, né, abriu a tampa aqui, não tinha líquido. Então, algum vacilo aí, eu não sei se na época eu usei junta original, mas está assim suado, né? Não chega a escorrer, pingar no chão, nada. Então, aqui o arrefecimento, a mangueira aqui está inchando, ele chegou aqui, estava meio inchadinho, agora está normal. Então, tem uma suspeita aí, na junta do cabeçote, será? Porque o jeito que ele falou para mim, o dia que deu o B.A., eu falei, nossa, deve ter dado o pau na junta. Então, depois disso, ele falou que não aconteceu mais isso, de secar, né, o sistema, que ele ficou mais atento. Só que, de vez em quando, ele falou que ainda o ponteiro passa lá do ponto. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar para funcionar, colocar o funil ali e ver o comportamento, né, ver o comportamento, temperatura e o quanto está ligando a ventoinha, termostática. Vamos fazer esse teste aí, que esse carro, as mangueiras, cara, as mangueiras, a maioria, tudo original ainda. Então, vamos fazer os testes aí e ver o que está acontecendo com o bichinho aí. É, já peguei um B.O. aqui, 100 graus e nada da ventoinha ligar. Já temos um suspeito aqui, né? Já vou desligar, porque deu para ver que ele veio calminho. O jeito que está aí, já vai, vou desligar, já vai borbulhar. Está borbulhando já. O Edson levou no mecânico lá em Osasco, aí disse que o cara avaliou e falou que o problema estava na tampa, né, que extravasou. E ele falou que a outra tampa estava suando aqui, não sei o que, aí trocou. Diz que não deu mais problema. Pessoal, eu demorei aqui, esperei a água chegar até em cima, aí desligou aquela meleca. Eu, na minha inocência, eu fico acreditando que seguidor do canal, que o Edson é um seguidor, ele assiste todos os meus vídeos. Não deveria acontecer esse tipo de coisa. Que eu sempre falo lá, ó pessoal, testa seu arrefecimento. Coloca um funil, para ver se o sistema não está borbulhando. Ele não pode borbulhar até ligar a ventoinha. Tem que ligar a ventoinha. Pessoal, olha a situação. Essa ventoinha não ia ligar nunca. Dá uma olhada no zinabre, que está lá o cebolão e está faltando a perninha. Está vendo? Como que vai ligar? Não existe mais cebolão, hein? Então, infelizmente, eu fico iludido, achando que eu estou passando aqui. O pessoal está atento, mas ainda tem esse tipo de vacilo. Então, pode dar BO, queimar junto, por causa de um vacilo desse. Vamos colocar outro cebolão aí e fazer os testes. Então, eu tirei a ponta que ficou no conector, mas acabou danificando o conector. Então, aqui o ideal é trocar o conector e o cebolão. Agora sim, 96 graus ligou a ventoinha, sem agitação, tranquilo. Então, esse motor passou aqui a primeira vez, estava com 132 mil. Então, nesses quatro anos, ele rodou por volta de 28 mil quilômetros. Ele utiliza o 1030. Eu até esqueci de conferir o nível aqui. Mas, está para vencer já, até pelo tempo. Vamos substituir. Ele trouxe o aditivo original. O radiador está zerado. E vou sugerir a troca dessa mangueira também, que ela está inchando muito. Mas, vamos prosseguir aí com a manutenção. Teste de vazão aqui, cilindro 2, quase 100%. Quer dizer, não tem desgaste e não tem passagem pela junta. Então, cilindro 1, beleza, 90. O 3, deu um pouco menos, deu uns 20% de perda. Deu uns 15% no 4. E aqui está dando, o que é, uns 5% de perda. Então, é um motor bom, motor saudável. Inclusive, o Edson comentou de batidas pela manhã. Eu não lembrar desse detalhe. Eu não funcionei ele quente aqui, o motor está liso. A correia dentada, trocamos a 28 mil. Não dá para ver muito bem a marca não, mas a correia está o quê, viu? Dá para ver ali retentor corteco. Eu lembrei da bomba. A bomba d'água era original. Então, eu vou pressurizar ali, para ver se não tem nenhum vazamento. Inclusive, a bomba. Porque aqui a tensão não é mexer. Por enquanto, fica para a próxima. Feito a regulagem das válvulas. Então, aquele padrão. Todas elas com pequena folga. Então, feito o ajuste. Bicos retirados pela primeira vez. Então, dá para ver a carbonização do alojamento. Então, eu vou limpar um pouco aí. O ideal seria retirar fora o coletor. Mas, é, dá dó de mexer com isso, né? O coletor está aí, originalzão. Nunca foi trocada junta. Outro detalhe aqui. Esse motor está com a PCV. Beleza, hein? Não tem óleo aqui embaixo. Não é PCV. O pessoal fica... Ah, meu, a PCV está ruim. Está subindo óleo aqui. Se está subindo óleo, aí quer dizer que a PCV não está entupida. O problema está no desgaste do motor. Quando o motor tem um desgaste na parte de baixo, começa a subir óleo. Dá uma olhada no tubo d'água, no ovinho. Por que será, hein? Sempre foi tratado com aditivo. Está vendo? As braçadeirinhas, as mangueirinhas. Tudo originalzinho. Então, eu sou obrigado a ficar respondendo uns comentários aí de uns caras que compram umas bicheiras aí, né? Compram umas porcarias. Fica falando mal. Esse carro não presta. Dá muito problema. Está aí ó, cebolão original ainda. O carro tem 24 anos de uso. Está certo que o KM não é muito alto. 160 mil. Mesmo assim mesmo. Pega aí um outro carro qualquer aí, nacional, com 160 mil. 20 anos de uso. Com certeza, os bicos já teve que trocar. Cabos de vela originais. Já teve que trocar cabo. Teve que trocar tudo. Aqui não. É aquele motor conservado, né? Aquele carro conservado. O que acontece, pessoal? Que nem agora. Final de semana passada. Eu vi um fit para uma amiga da minha filha. Então, ela já pegou o carro. Está feliz da vida. Um carro cuidado. Com 235 mil. Mas é aquele carro que o cara cuidou. Você vem, conversa com a pessoa. Você olha o carro. Tudo o cara fez. Está tudo em cima. Então, tem que saber comprar. Enquanto você não souber comprar carro usado, você vai sofrer. Eu nem aconselho. Quem não entende de carro usado. Aquele cara quer comprar sempre o baratinho. Aí não tem jeito, né? E não é pagar caro. É pagar preço de tabela. Tabela e desconto. Se tiver que nem esse fit mesmo. Ficou lá claro que tinha bobina que estava ruim. Bobina de ignição. Já desconta as quatro. Quatro bobina NGK é R$1.200. Já desconta. Pneu. Vê um pneu lá que não está legal. Já desconta dois pneus. Isso desconta da tabela. Então, é aquele negócio. O cara tem que conservar. Tem que conservar para vender a preço de tabela. Ok? Então, isso aí seria o negócio correto. Os bicos. Deu um pouquinho de trabalho, mas depois de uma hora de banho. Equalizaram. Beleza. Só trocar os reparos. Então, o Edson passou que tinha uma corfa estourada. E tinha uma mucinética estralando. Só que ele não sabia dizer qual lado. Aí, como eu vi aqui o lado esquerdo já estourado aqui. Falei, ah, vou trocar essa mucinética. Mas aí, eu fiquei na dúvida. Falei, caramba. Vai que é só a coifa aqui, né? Que está estralando do outro lado. Então, eu fiz o teste de rodagem. Realmente, está estralando desse lado. Então, eu tenho aqui uma cofap. Vamos fazer a substituição. E aproveitar aqui. Eu estou vendo. Ah, não. Já foi solto. Aqui é original ainda. E dá uma olhada. Aqui também ele reclama de vibração. Não sei o que. Eu não percebi nada. Que eu andei só de boa. Olha, mais coisa errada que peguei ali. Começou o dedo duro aí dos mecânicos, né? Aí, alguém pode pensar. Pô, quer dizer que você não erra? Pô, quando eu erro, eu quero saber do erro. Para eu não cometer mais. Porque da outra vez que ele veio aqui, ele tinha mandado... Trocaram essas buchas, essas bandejas. E essa aqui estava solta. Fazia barulho. Ele levou lá no carro. O cara falou que estava tudo certo. Aí, quando ele trouxe aqui, foi ver a bandeja solta. Agora, fui soltar aqui o terminal de direção. Terminal de direção. Solto. E essa caixa de direção é o seguinte. Ele entrou em contato comigo há mais de, sei lá, um ano atrás. Aí, falei, olha, não trabalha com caixa. Eu não sei indicar ninguém na época. Aí, lá em Osasco, ele achou um cara, mandou fazer. Diz que rodou seis meses, estourou de novo. Começou a vazar. O cara não deu garantia. Aí, levou em outro cara. Esse cara estava achando que era bom. Mas, eu olhei a caixa aqui. Eu já vi a abraçadeira no original. E os parafusos ali do cabeçote, não é dele. Ali é tipo a Allen, né? Parafuso diferente. Quer dizer, mas é importante que não está vazando. O volante, meio torto. Vou acertar isso aí. E agora, o terminal solto. Quer dizer, que acho que nem fez alinhamento também. Porque a homocinética trava no eixo. A que estava aí, deu trabalho retirar. Os coleguinhas, na hora de montar. Está vendo? O anel trava, tudo mastigado. Na hora de montar, força. A cofave vem com o anelzinho novo. O que tem que fazer? Tem que ir lá, apertar com a chave de fenda, o anel, guiar ele, né? E entra de boa. Pode entrar na pancada. Então, essa aqui, ó. Entra com ajustinho. Interessante da cofave, que ela já vem pré-lubrificada, né? Agora, coloca mais um pouco de graxa. E beleza. Tulipa e trizentas zerado, hein? Não tem desgaste. Está só marcado ali, ó. Mas não formou calo, nada. Então, aqui é aquela preventiva, né? Que a graxa já estava derretida. Então, é colocar uma graxa grafitada nova. Montar na mesma posição, sempre marca, né? Vai voltar na mesma posição. E tudo aqui. Uma paradinha aí no rondinho do Edson. Para atender uma emergência aqui. Então, temos o G7 2006, que passou por aqui há um pouco mais de um mês. Então, foi realizada uma preventiva no motor. Fluido, acho que do câmbio, coxim, suspensão, aquela geral. E foi identificado, na época, o fluido aqui podre, né? Sujo demais. Aí, fiz a substituição. Coloquei aquele PSF aí, paralelo. Aí, depois de alguns dias, ele falou que percebeu um vazamento no motor. Falei, ó, já estava previsto. Por quê? Ele já tem aqui um merejo aqui entre motor e câmbio, né? Só que esse motor, ficamos de retirar ele fora. Para fazer todos esses vazamentos e já aproveitar e trocar os anéis. Então, isso aí ficou mais para frente. Só que é o seguinte. Aí, ele... Essa semana, ele falou, olha, começou a fazer um barulho na direção. É... Faltando fluido. Aí, eu olhei o vazamento. É na bomba. Então, ele viu aqui tudo encharcado. Aí, cai em cima do alternador. Então, é aquele BO, né? Além da bomba não poder funcionar sem o fluido, né? Você pode queimar. E tem o risco também de danificar o alternador. Então, aí, ele completou. Trouxe aí. Comprei o reparinho aqui da APC. Que não é dos melhores, mas... É o mais em conta aí. Que na maioria das vezes dá certo. Então, aqui ainda vou passar uma dica. Que é a última que eu troquei. Eu tive confusão aí nos anéis. De entrada. E esse anel aqui também. Do... Do parafuso aqui da... Do rotor. Então, eu vou estar mostrando aí essas medidas. Então, são três anéis com as mesmas medidas. Porque esse kit é complicado. Tem anéis que sobra. E aí, você vai analisar para as que faltam. Mas, beleza. Assim que estiver desmontado aí, eu volto. Então, vou passar uma dica aí. Sobre os anéis de vedação. Da bomba da direção do G7. Então, eu já troquei o retentor e o rolamento. Agora, vim com a mesa e os rotores. Então, esse kit aqui da APC. É baratinho. Porque deveria ser, né? Anéis de vedação de borracha. Mas, se for comprar na concessionária, não é barato. Só que ele tem um problema. Ele fala que é do Neal. Serve de 2001 a 2006, 2007 a 2011. Quer dizer, G7 e G8. Só que esse jogo de anéis, ele vem para a parte interna da bomba. Fica uma sobra, tá vendo? Meia dúzia de anéis aqui que não serve. Não tem utilização. Os anéis internos são fáceis de identificar. É só bater o olho. Então, tem esse menor aqui. Ele está achatado. Então, é esse. Já bate o olho. Não precisa nem medir nada. O outro aqui, maior. É esse aqui. E o da tampa. Então, não tem erro. Com esses três, você bate o olho. Aí, tem esses dois menores que vêm cor diferente. Então, aqui que está o macete. Tem dois, né? Ele é 1.9 e não lembra a medida interna. O que eu descobri? Que a entrada, né? Entrada aqui da bomba. É a mesma medida. É esse mesmo anel. Ele é 1.9 a espessura. Apesar que você vendo aqui o anel, ele está diferente. Ele esmaga de forma. Isso aqui é a massa, né? Assim. Então, ele deforma diferente. Mas é o mesmo anel. Mas onde está o BO? Só vem dois. Só vem os dois aqui. Não vem três. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho separado aqui mais anéis desse. Que é igual do G8 e G7. A entrada. Acho que o G6 também. A entrada e saída é padrão. São todos iguais. Porque eu já tinha descoberto que não vem a saída. Então, o anel de saída, que é da mangueira de pressão, né? Esse aqui eu vou avaliar se for. É original ainda. Essa bomba nunca foi mexida. Então, está ressecado. Vai ter que substituir. Então, agora eu descobri que não tem também o da entrada. Então, o que aconteceu aí? Eu ficava sempre na dúvida. Eu ia recorrer a... Que eu tenho aí bastantes anéis. Ficava recorrendo. Sempre ficava nessa dúvida. Eu colocava esse aqui. Que está aqui nesse bujão, ó. Eu coloquei esse aqui na entrada. Dá certo. Não é a mesma medida. É diferente. Ele é o diâmetro. Acho que é um pouquinho menor. Mas dá certo. Só que aqui no bujão eu coloquei esse mais grosso, né? Aí o que aconteceu? Aí que deu o BO. Isso aqui ele entrou. Ela esmagou. Aí com o tempo ele frouxou. Ela frouxou e deu o vazamento. Então, foi onde eu fui atrás. Falei, caramba. Porque eu fiquei na dúvida, né? Que vi que tinha coisa errada. Então, foi onde eu descobri. Que esses dois aqui internos. É o mesmo da entrada. Então, eu tenho a medida. Eu vou colocar aí na tela a medida. Então, tem que ser assim. Entrada e saída é a parte. Bomba montada. Volante leve. E sem ruídos. O último vídeo que eu fiz. Eu falo sobre a válvula de alívio. Que tem a posição da mola. Olha, esqueci de falar da vedação. Tem um dos anéis aqui. É da válvula de alívio. Então, o pessoal me pergunta. Ah, troquei o reparo da minha. Só que ela está fazendo ruído. E a direção está dura. É normal? Pessoal, nem responde o tipo de pergunta. Se está fazendo ruído. E a direção está pesada. Não é normal. Aquela revisão depois de quatro anos. Sem vir na Jotec. Vamos ver geral. Uma coisa que eu já testei. Eu não mostrei, pessoal. Foi o motor. Fiz a limpeza da TBI. Que estava bem suja. No final, eu vou dar uma dica aí. Sobre a regular. Como é que regula a marcha lenta. Quando começa a oscilar. Começa a ficar bagunçado. É possível fazer um reset aí. Só que na maioria das vezes. Resolve. Foi o que aconteceu com isso aqui. E eu vejo que está acontecendo muito aí. As pessoas vão limpar o atuador. O corpo. Depois reclama que o carro está oscilando. Desculando e tal. Então, vou deixar a dica aí mais para frente. Então, suspensão. Já troquei a homocinética. Feita a lubrificação lá da Tulip. Estava ok. Suspensão aqui. Não tem muita coisa não. A parte de baixa. O carro de baixo. Eu vi uma coifa aqui rachada. Mas. Ah, aqui estava solto. Fazendo ruído. Bucha da barra. Do bucha da barra. Já está esgarçada. É uma borracha ruim. Beleta. Talvez fui eu que troquei isso aqui. Ainda está o quê? Aí comentei com ele dos discos. Eu falei. Olha, o disco seu já. Já passou do mínimo. Só que ainda tem pastilha. Aí ele comentou de trocar. Falei. Não está fazendo ruído. Está tudo normal. Deixa assim. Próxima troca de pastilha. Troca o conjunto. Senão vai. Vai encarecer a manutenção. Então o que dá para fazer mais para frente. Pessoal. Ele falou de coxim. Não encontrei nenhum coxim ruim. Tudo ok. E. Amortecedor. Como sempre. Está vendo? A borracha mole. Já vamos trocar. Como sempre. Original. Então o rodinho anterior era original. Mas não era de fábrica. Esse é de fábrica. Como eu sei. Muda aqui a etiqueta. E o original de fábrica tem. Tem essa etiqueta aqui embaixo. Chorra. Dizendo que é indústria brasileira. Não sei o quê. Dato de fabricação. Mas e daí? Vinte e quatro anos no carro. Já era. Tem que trocar. Pior que não. Pior que não. Depende do amortecedor que ele for colocar aqui. Mil vezes. Melhor manter isso aqui. Ó. Ainda sobe lentamente. Tá beleza. Eu ia falar. Da próxima vez. Trazer um novo. Ele que sabe. Se quiser trazer um original. Um caiaba. Ó. Caiaba pessoal. Já tem cliente reclamando aí. Que diz que é muito duro. Pra mim. Eu acho que é o melhor que tem. Ele é bem duro mesmo. Então o que eu vou fazer aqui? Mangueira leitosa. O que acontece? Descasca. Tinta. Esse aqui não tá ainda. Não tá fazendo ruído. Rangido. Mas aqui onde não tem tinta. Começa a esfregar aqui na base. E dá ruído. Então pra evitar esse tipo de ruído. O anterior tinha. O anterior foi andar com ele. Fazia na lombada. Rangia. Coloquei a mangueira. Zero. Eu não falei do batente da haste. Tava sem. Vamos colocar. E um detalhe. O batente da dianteira. Ele é menor. Tá. Esse aqui é o amortecedor dianteiro. Esse aqui é o traseiro. É um pouquinho maior. Em 2012 eu comecei a fazer manutenção nesse modelo. Comecei a conhecer a mecânica desse carro. Comecei a aprender. Mas somente em 2017 que eu abri a oficina ao público. Depois de cinco anos. E quem veio aqui em 2017. Trouxe esses carros aqui em 2018. Talvez eu não tenha prestado um bom serviço. Por falta de experiência. Que com o tempo a gente vai aprendendo os melhores procedimentos. Melhores práticas. Vai conhecendo. Como é que funciona. Os problemas do arrefecimento. Problema de regulagem do motor. Tudo isso a gente vai aperfeiçoando com o tempo. E esse carro veio aqui em 2019. Em 2019 ainda eu estava testando. Marca de peças. Eu usava por exemplo. Junto da tampa usava sabó. Depois eu fui usar a Elrig. Aí vi que não tinha jeito. Tinha que ser original. E uma das peças que eu estou acreditando. Que eu testei nesse carro. Foi a embreagem. Porque até então eu indicava da Exceed. Que eu tinha utilizado os meus carros. O carro do meu sobrinho. E a Exceed sumiu do mercado. Agora ela voltou. Voltou. Não é tão caro. Até que compensa. Eu acho que é em torno de mil e... Acho que mil e cem. Mil e duzentos reais um kit. Acho que vale a pena. Mas a... Helper. Eu instalei a Helper. Então foi aquele serviço no capricho. Tudo. Ainda está limpo o câmbio ainda. Aquele serviço e tal. E olha. Tá beleza. Eu testei esse carro. Achei ela bem suave. Bem macia ainda. Então é uma embreagem que ainda estão indicando. Só teve um cliente aí que... Reclamou. Que ficou dando uma pequena vibraçãozinha. Mas eu falei. Às vezes pode acontecer isso. Mas você... Na utilização dela. Evitando a loja. A trepidação. Dando até uma queimadinha. Fica normal com o tempo. Então aí depende do jeito que a pessoa dirige. E aí pode ser que a situação complica. A parte dianteira aqui desse carro até tranquila. Não foi muito fuçada. Então a gente sabe. O que é que dá bem ó aqui? É bucha da barra. Bandeira superior. Isso aqui está o que ainda. Né? Batente do amortizador. Aquelas coisinhas... Né? Pequenas. E a traseira? A traseira é bucha do facão. E gravata. Que costuma dar bem ó aqui. Só que aqui... Fizeram a festa. Mexeram em tudo. Esse carro veio aqui. As buchas desse... Desses bracinhos. Estava tudo solta. Estava tudo alargado os furos. Aí eu até andei batendo punção. Aquele servicinho, né? Ó. Fizeram a emenda aqui ó. Aquele servicinho... Não recomendado. Aí ele está reclamando que a traseira tem bastante barulho. Aí que eu peguei aqui ó. É a bucha do facão queiroz. Sem Deus usava essa porcaria ó. Então a barulheira toda que ele fala... Já identifiquei aqui. É a bucha do... Não. Tem mais. Que eu acho que eu não usei axos aqui viu. Estou acreditando que não usei axos. Foi tudo essa queiroz ó. Porcaria. Porcaria. Então quem veio nessa época. Instalou isso aí. Com certeza o cara deve ter me criticado. Pô. Olha o que eu estou vendo aqui ó. Ó. Zoado isso aqui. É. Está cheio de barulho aqui. Vá. Aqui realmente ó. E aqui o que fizeram? Que andaram trocando os braços. Então é aquele problema. A bucha escapa. Então vamos desmontar aí. Dar aquela geral que tem bastante coisa aí. É. Deu uma olhada na... Na ordem. Então eu troquei a bucha do facão. As buchas do braço maior. E do menorzinho. Aquele dali está normal. Foi colocado o axos. Entrou de boa. Do outro lado que teve que bater punção. E esse lado aqui parece que eu usei a axos. Está vendo? Está novinha. Às vezes acontecia de acabar a bucha e eu colocaria de outra marca. Então aqui o que aconteceu? Essa aqui não foi mexida né. Que ele foi colocado o braço. Estourado. Aqui estourou legal. Então aqui é trocar essas duas buchas e a bucha do facão. Desse lado é isso aí. Olha só confirmando. Com o FAP na traseira do G6 é bom. Está aí. Já rodou mais de 30 mil. Mais de 4 anos. E está firme e forte. Não tem folga na haste. Vocês viram aí um recente aí que colocamos original. Com 30 mil quilômetros começou a vazar óleo. Sequinho. Perfeito. Então é isso mesmo. Buchas não axos que instalei há 4 anos atrás. Estouraram. Então essa aqui não era axos. Estourou. Axos. Axos. Beleza. Do outro lado eu tive trocado o apoio. Os bracinhos lá dianteiros. Coloquei axos. Tudo ok. E agora o superior aqui. Gravata. E a da ponta aqui axos. Então agora. É reflex. Que é a única que eu indico reflex. Então agora é mais 30 mil quilômetros. Sem BO. Agora por que eu utilizei essa não axos? É que na época ainda eu estava procurando o bom e barato. Aí um seguidor do canal falou. Eu usei essa marquinha aqui. Que eu nem lembro mais. Eu usei. É muito boa. O cara pôde dizer que era boa. Ele colocou no carro dele e foi andar. Estava tudo ok. Para saber é só com o tempo mesmo. Ok pessoal. Então aqui um dos difusores. Já encaixei aqui ó. Funcionando. Então o que acontece? Tem aquela lingueta ali ó. Ela desencaixa daquela forquilha. Então é só pegá-la. Empurrar. Falta um pouquinho né. Pega a chave de fenda. Força que ela não quebra não. Força a linguetinha. Ela vai encaixar na forquilha e volta a funcionar. Tá aí mais um G6. Pronto para desfilar lá em Osasco hein. Zeradão. Zeradão. Rodou quase 30 mil. Aí vem e faz aquela preventiva. E pega todas as pendências né. Então é assim. É um carro que vai embora sem pendências grandes. É assim. Esse motor. Ele já tem um certo desgaste. Foi colocado 1040. Dá umas tuxadas aí. Sai uma fumacinha. Frio. Ele dá umas batidinhas. Mas. A gente sabe que esse motor é valente. Do jeito que tá. Ele roda mais de 100 mil quilômetros tranquilamente. Então pessoal. Uma revisão ideal é isso aí. 30 mil quilômetros. Ou no máximo 3 anos. Tem que fazer uma revisão. Né. Foi trocado o fluido do freio. Que tava bem contaminado. Né. Aí da próxima revisão. Já vai ter que trocar as correias. Que aí é 60 mil quilômetros. Então. Como eu tinha falado. Sobre a. A regulagem aí da lenta. Quando começa a oscilar. Depois de uma intervenção. Que o correto. O motor tá quente ó. Acelera. O ponteiro ele para. Depois cai. Se ele der uma osciladinha pra cima. Tem coisa errada. Né. Aí fica mais acelerado. Depois ele começa a oscilar. Então eu já passei essa dica. Mas vou. Eu vou passar de novo. Então você fez a. A limpeza lá na TBI. Na borboleta. Olha uma dica. Pra fazer a limpeza na borboleta. Desse motor. Dependendo da situação. Não é um cara ficar acelerando. Que nem o ADG faz. Ficar só. Né. Burrifando não. Tem que pegar um paninho. Joga o descarbonizante. Pega um pano. E vai lá e limpa. 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 Até o pano não sair mais sujeira. Tá. Não é só ficar jogando descarbonizante. Que não vai sair não. Aí o atuador. No caso aqui. Eu não é. Tirei o atuador. Eu retirei apenas. O motorzinho. Do atuador. Motor de passo. Pra facilitar a retirada dos bicos. Aí eu pego e giro com a. Com a mão. Se o eixinho. Tiver livre. Eu nem desmonto. Né. Só de dar uma giradinha. Ele já vai ficar livre. Eu evito ficar desmontando. Porque não tem a guarnição. Daquele atuador. Né. Então só quando é necessário mesmo. Aí o pessoal pergunta. Na hora de você montar o motorzinho. Qual a posição ali do eixo. Não tem. Ali ele vai automaticamente. Ele ajusta automaticamente. Só que pode acontecer. Aconteceu dessa vez. Ele ficou bagunçado. Daquele motor que acelerava. Ele subia a rotação. Depois começava a oscilar. Ficou bagunçado. Quando tá assim. O que é feito? Motor ligado. Vem e despluga o atuador. Aí ele vai ficar. Vubububububu. Vai ficar aí oscilando um tempo. Vai lá. Desliga. Liga a ignição. Vem aqui. Pluga. E apaga a falha lá no scanner. Já era. É só ligar novamente. Todas as vezes que eu teceria isso eu fiz. Liga novamente. Que ele fica normalizado. Ok pessoal. Então é isso aí. Quem gostou da revisão e da dica. Aquele like pra dar uma força. E até o próximo rondinha. Falou. Pessoal. Pessoal. Tchau. 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 Amém.